O Max, o resultado, e 6 empates. Ah não! Não, mano, o que é isso? 12 jogos sem perder. Não, 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 o que é isso? Ah não, tô passando a mão em nós. É, rapaziada, tamo aí pra mais um react. Faz tempo, né, mano? Olha quem tá ali atrás. Renan Pepe tá aí também. Mais um react da TV Alviverde aí hoje. Um jogo difícil, vários desfalques, né? Mas meu palpite é 1x0 Palmeiras, gol do Dudu. E você, Pepe? Mano, jogo difícil, totalmente desfigurado o time do Palmeiras. Mas, mano, vamos confiar. E o meu palpite é 2x1, com gol do Murilo e gol do Atuesta, mano. Pra Delito e da Valera, mano. E o menorzinho que tá lá atrás? Eu não sei perguntar, mano. 3x0, menor? 3x0 na cabeça. Eu quero ver, hein? Então bora pra esse jogo aí. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas, eu aposto nessa vitória. Vamos pra escalação de hoje que vem com ele. O menorzinho. O menorzinho que tava sumido, mas agora tá aí, apontando pros céus. E depois vem ele. Renan Pepe limpou o símbolo. E vai sentar lá no sofazinho. Batata, o soco no vento. Batata. Essa é a escalação do react de hoje. Tchau. 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 Lourde 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 É Piquelet É Piquelet A Tuvê essa É A Tuvê essa Maki 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 Gustavo 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 Se aroca os caras Tudo, os que errelos Tudo, os que errelos Tudo, a puta que pariu Onde? Onde? Só onde? Onde? Ele não vai jogar Onde? E aí, tem chance lá na frente de bater, velho. Obrigado, não pode perder. Não vai perder, não. Vai ser um jogo do caralho. Vai ser um sofrimento da porra. Lanchaveiro, Palmeiras. Lanchaveiro, Palmeiras. Lanchaveiro, Palmeiras, Palmeiras. Lanchaveiro, Palmeiras. Mike, com carinho. Lanchaveiro, Palmeiras. Seio! Falta! Paralho, velho! Paralho, mano! Pô, todo jogo que o Atlético ficou ao menos os caras... Tipo assim, só tem muita falta, né? Não sei, eu acho que a X2 aqui hoje é de melhor. Hummm... Nossa! Boa louva! 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 Tem cima dele também, hein? Ah, tá bom, tem tal... Nossa! Só pode decidir. Ah, tá de sacanagem, hein, mano? Sai! Caralho, mano! Deixou o Hulk fazer o que quiser, mano! Já foi a segunda grande chance! Ei! Que isso, mano? Caralho, pô! Tá na rua! Caralho, caiu por trás, mano! Ei! Caralho, de novo, mano! Não tem jogo com os caras, não, pô! Não! Faz muita falta! Ei! Hulk! Subiu! Zaracho! Zaracho! Pô, seu brilho, é muito chato esse maluco aí, mano! Tomar no cu na frente com essa bola, mano! Olha ali, mano! Caralho, hein, mano! No lateral, arrumou tudo essa brincadeira, mano! Tomar no cu, velho! Joga a bola lá na frente, mano! Não é pra jogar pro cara dominar, velho! Puta! Amarelo, hein! Tem que dar amarelo pro xarope lá, hein! Ah! Caralho, tá pra trás, mano! Capricha nessa bola, mano! Puta, dá pra trás, mano! Puta, dá pra trás, mano! Meu Deus! Caralho! Mas sempre nas costas do Rocha, mano! Pode deixar o cara cruzar! Caralho, mas é toda vez nas costas do Rocha, mano! Eu não quero! Mas é toda vez, velho! Caralho, vai tomar no cu, mano! Toda jogada de perigo dos caras nas costas do Rocha, olha aí, mano! PORPOU! 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 Se foca! Não, não, não! Não foi, mano! Ah, que isso, mano! Caralho, mano! Não ganhou se jogando! Puta, mano! É brincadeira, mano! Sai! Sai, sai, sai! Não ganhei de cortar, não! Ah, uma hora vai limpar que o caldo vai... O caldo vai grossar! Caralho, eles não jogaram nada os outros, não, nem o jogo, mano! Ah, mano! Pô, tem que expulsar a batata! PORPOU! Pegou, troleu-seguinho, mano! Tá sozinho aí! Ó, ó! Que isso! Já tem amarelo já, pô! Ah, uma zoja! Para que essas porra desse passe, mano! Caralho! Vai tomar no cu! Não dá a falta! Não adianta cair aí, mano! Tinha mais juízo, né, Cleber? Eu acho que cê não viu! Caralho, mano! Que isso! Vai tomar no cu! Ah, eu ainda acreditava, mano! O cara ainda está fundindo com esse desgraçado, esses juízes, hein, mano! Ela voltou! Vamos, Mike! Aaaaaaah! Não pode me perder gol assim, mano! Tá me impedido? Ah, do fundo! Tá me impedido? Não tá me impedido, mano! Mano! Vai tomar no cu! Não tem jogo, pô! Caralho! Toda hora os caras rolar! Ah, bom! Que isso, mano! Que isso! Caralho! Por trás, porra! Por trás, porra! 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 Tem que ir no replay essa porra aí, mano! Foi por trás dessa porra, mano! Mano, mas não pode entrar então, mano. Segui, mostra. Seu trabalho, eu acho. Ah, vai tomar. Jogo, saque. Ah, meu. Ah, nossa. Ah, Kusevich, mano. Ah, mano. Ah, mano. Será que tava, mano? Será que tava, mano? Ah, vai tomar no curso, meu de novo. Ia entrar? Ia entrar. Segundo tempo, rapaziada. Agora vai, mano. Raça, você é campeão. Raça, você é campeão. Matan com o Everson, que de papo não tem nada. Mais uma vez. Já tem uma bola. Recebendo o Marcos. Vai dar uma bola pro Marcos. Vai fazer o passe. Que lindo, mano. Gol! Gol! Murilo! Zagueiro! Murilo! Zagueiro! Murilo! Boa! Vamos, porra! Ver a minha vida é você. Tu vai se queimar lá no meu coração. Por isso eu sou feliz, por isso eu sou feliz, por isso eu ganho de você. Mancha! Corre, morro! É a bola do Oscar. Pegou o dedo na boca. Agora fudeu ele. Não pode. Se abrir, por menos. Ai! Nossa! Caralho, essa bola é muito perigosa. Ele tira ela, meu amigo. Ele tira ela. Boa, Pig. Valeu. Jogou, porra. Jogou muito aqui. Corta pra dentro. Vai, Dudu! Passa, Mike. Passa, Mike. É, Mike. Demorou, porra. Demorou demais, Scarpa. Caralho, vai tomar no top da bola, Scarpa. Caralho, passou sozinho, velho. Porra, ele passou com muito tesão, Mike. Porra, porra, do Dudu. Dudu, virou pro Scarpa. Arrumou. Jogou muito. Ah, caralho, caralho. O que você falou, mano? Ah, Scarpa, caralho, mano. Porra, mano. Mata o jogo, porra. Calma. Caralho, tem que ser. Caralho, Rocha. Meu Deus, mano. Corno, corno, corno. A bola pegou nele. Pegou no bike. Tá falando? É, ficou... Aí eu falei, mano, quem será que tá arrumando? Ai, caralho, que doente. Ai, 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 sai. Nossa. Caralho, salvou, hein, mano. O Marcos Rocha salvou, hein, mano. Desculpa, Rocha. Desculpa o que eu queria. Já, já, já. Seria de mil, porra. Ei, ei. E aí? Oh, 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 e aí? Que boa é essa? Não, foi, foi perda essa porra. Vinte e nove minutos. Oh, 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 oh. Pisou. Oh, pisou. Pisou, pisou, pisou. Deixa eu ver. No, no campeão. Ei! Vale, vale. Tem que dar. Segunda, vale. Segunda, vale. Vale, vale. Pisou. Cadê? Tem que chamar. Tem que chamar. Chama, chama. Chama, filha da puta. Mano, se não chamar, vai derrubar. Tem que chamar, vai derrubar. Pá. Calma, vai derrubar. Vai derrubar sim, mano. No Max, resultado, tem seis empates. Ah, não. Não, mano, que isso? Doze jogos sem perdão. Não, 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 não. Aí não. Aí para, pô. Ah, não, 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 não. Aí para, pô. Para o campeonato. Disputados fora. Mano, que isso? Caralho, mano. Foi ser uma dadinha, pô. Foi ser uma dadinha, mano. Mano, você é louco, caralho. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que chamar, mano. Tem que chamar, mano. Tem que chamar, mano. Ah, não, caralho. Caralho, que isso, mano. Por isso que o VAR não vai interferir. Ah, que que é isso, mano? E a Leila vem falar que ainda não tem falcatrô contra nós. Pô, vai tomar no cu, velho. Estamos de novo passando a mão em nós. Querem fazer de tudo para tirar essa porra de nós, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso, porra? Tem o VAR para quê? Tem essa merda para quê de vídeo? Que que é isso, mano? Quando ele começa pisando fora e tem muita coisa. Que isso, ridículo, bagulho desse, mano. Ah, mano, que 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 é isso, mano? Para, 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 para a dadinha. Passaram a mão em nós. Vai se fuder, mano. Com o Globo, com o VAR, com tudo. Os caras não conseguem ter a capacidade de... Que que é isso, mano? Que que é isso, cara? Vai tomar no cu, velho. Para, mano. Vai tomar no cu, velho, mano. O que que tá impedindo o caralho, porra? Que que desprecente do caralho, porra? Vai tomar no cu, não aproveita, mano. Ah, o que que é isso, mano? Que... Não aceita a imagem, né? Pique. Ah, que 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 é isso, mano? Amorável. O que o Pique tá jogando é brincadeira, cara. Eu queria esperar o VAR para... Rocha, cuzão. Você é seleção. Vem na barra. O jogador do Atlético do sufoco. A massa do Galo agora ainda fica mais... Quebra! Gol! O que que foi? O que foi? Não falta. Ah, não. O que é isso? Ah, não. Tão passando a mão em nós pra caralho, porra. Vai tomar no cu. Falta onde? O que que é isso, mano? Aonde foi falta, mano? Mano, tão passando a mão pra caralho em nós. Vai tomar no cu. O que que lhe deu, mano? O que que lhe deu, mano? Falta onde a barra? O que foi falta? O que? Foi falta de quem, filha da... Foi falta de quem? Ah, não, não. O que que tem que ter... Ele deu mão, mano. Nada, porra. É gol, mano. É gol essa porra. Batada. É gol. Não teve nada. É gol. Mano, que isso, porra? Confirma. Falta. Falta. Que isso, mano? Ah, não, mano. Ah, não, 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 não. Caralho, mano. Ah, não, não. Para, 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 para. Pão de Deus, porra. Aí tá demais, caralho. Nossa, mano. Que isso, mano? Pô, que que é isso, mano? Eu nunca vi isso pra ela do cu, mano. Eu nunca vi isso, não. Ah, não, porra. Isso aí é sacanagem demais, mano. Boa, Navarro. Ah, vai passar da manhã hoje esse jogo, né? Boa, Zé. Mano, não é nem lance difícil. Isso que é o pior, é escandaloso. Vai ver, pelo menos. É dois lances escandalosos. Dois, mano. Ah, não, mano. Caralho, velho. Puta, que pariu, mano. O juiz teve prazer, mano, de apitar essa falta. Esse filha da puta badabundo, caralho. Que puta, filha da puta, mano. São tensão, rapaziada. Bem-oh. Boa, Palmeiras. Mano, mano. Mano, mano. Ei, caralho. Ei, juiz. Vai tomar no cu. Ei, caralho. Nem assim, porra. Porra, chupa. Dimei, que seu filho da... Essa porra desse vale pra quê? Vai tomar... Aí o desabafo do torcedor, não me vê. É, rapaziada. Final de jogo. Que vitória do Palmeiras, hein? Mesmo com um assalto, né? Um assalto no Mineirão. Mesmo com um assalto. Time desfalcado. Assaltado. A gente ganhou. Três pontos pra nós, né, Pepe? Mano, graças a Deus, mano. A gente jogou na superação. Time completamente desfalcado. A gente foi assaltado hoje. Assaltado. Mas o Palmeiras ganhou. Abriu mais um pontinho de vantagem. Agora são nove. Não tem nada a ganho. Mas estamos no caminho certo. Vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Deixa seu like. Se inscreva no canal e ativa o sino aí pra nós. E o Inter que patou. Valeu. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.